7 horas 18 minutos e nesse fim de semana foi realizada a tradicional feijoada do movimento Amigos do Garantido aqui em Manaus. Um momento muito esperado pelos torcedores encarnados. A produção para ir à feijoada do Garantido é fundamental para os torcedores. Caritas vai todos os anos ao evento e para a torcedora não tem como esconder a paixão pelo boi. Garantido merece isso. Garantido é meu namorado, é o grande amor da minha vida. Mas ela não foi a única. O centro de convivência do idoso da Aparecida ficou lotado. Um verdadeiro mar vermelho. Sou garantido. Eu tenho marrom e vermelho. Minha galera incideu. Aqui vai ganhando a beleira. E gente, é imperdível. Para quem é torcedor encarnado, é um evento muito esperado. Então eu não posso faltar. Nunca deixo de vir. E teve torcedores que vieram de fora também. Mara é de Roraima e esteve aqui só para prestigiar o evento. Vou prestigiar essa feijoada maravilhosa com essa nação vermelha que só aqui tem. Essa foi a 22ª edição da tradicional feijoada Movimentos Amigos do Garantido. E além de ser um momento muito esperado pelos torcedores encarnados, também já é uma preparação para o Festival de Parintins. A galera já está no clima do festival. Daqui a duas semanas já é o Festival de Parintins. Então está todo mundo com as cordas na ponta da língua. E os torcedores estão confiantes que vão conquistar o 32º título do Boi Garantido. O povo do Garantido está unido, está com sangue nos olhos, querendo ser campeão. E só está contando os dias para chegar na ilha. Se Deus quiser, vamos ser campeões. A feijoada foi o último evento oficial do Boi Bumbá em Manaus, antes do Festival de Parintins. E os torcedores do Caprichoso estão na contagem regressiva para o Festival de Parintins. Nesse sábado também teve a tradicional feijoada dos torcedores azuis. Boa comida e amor incondicional. Uma combinação que reúne os torcedores do Touro Negro na tradicional feijoada do Caprichoso. Feijoada combina com o Caprichoso. Então o Caprichoso é muito amor, é muita paixão e se Deus quiser o Caprichoso vai fazer um ótimo show. É o entrosamento do público com a nação azul e branca, né? E logo na entrada, olha só quem rouba a atenção da galera. Essa é uma parada obrigatória para quem quer tirar uma selfie com o Bumbá. Eu imagino que você já deva ter milhares de fotos com o Caprichoso. Essa é mais uma para coleção. Verdade, é mais uma. Nós não paramos de tirar foto porque já vem da gente, né? É muito gratificante. É o amor mesmo que vem desde criança. O evento é uma oportunidade da nação azul e branca encontrar ídolos que nunca são esquecidos. E só aqui é possível ver o apresentador de antes e o de agora trocando ideias sobre o festival. O Caprichoso vem lindo, vem audacioso, vem grandioso e com certeza vai mostrar um belíssimo espetáculo na areia do Bumbá, nas três de noite de festival. A Feijoada é um dos últimos eventos no Movimento Marujada que há 15 anos prepara essa contagem regressiva. Esse é um dos Esquentas que antecede o Festival Folclórico de Parintins. Essa tradicional feijoada que é a feijoada do Movimento Marujada que é tão esperada e você vê o público aqui prestigiando em massa. E o dono da festa brilhou no meio da Marujada, no salão todo azulado. Para a galera, o que vale é o sentimento pelo boi caprichoso que fala mais forte. E o Boi Garantido homenageou os 30 anos do Bombódromo. Foi uma grande festa pelo centro de Parintins. Após o ensaio, a multidão festejou pelas ruas à madrugada dentro. O evento começou com o ensaio-show na Praça Cristo Redentor. Batucada, comando garantido, grupo de dança garantido show e banda oficial do Boi da Baixa do São José agitaram o público na festa em homenagem aos 30 anos do Bombódromo. Após o ensaio, o Bombá saiu em passeata por ruas do centro da ilha, arrastando uma multidão. No clima de harmonia, de união, garantido, festeja mais uma vez aí os 32 anos do Bombódromo. No verdadeiro, esquenta a nossa vitória agora dia 12 de julho. Por onde passava, o Garantido recebeu o carinho dos torcedores. Esse é muito infinito, é inigualável, é maravilhoso. E hoje, a primeira vez que eu estou assistindo, né, passar aqui na rua de casa, aqui na Senadora do Alvaro Maia, estamos bem, estamos felizes aqui, torcendo pela nossa garantia do mais um ano que vai ser campeão. Dona Maria veio de Manaus e não conteve a emoção ao tocar no Boi pela primeira vez. Eu tinha sonho de ver o Boi assim de perto, entendeu? Aí esse ano eu tive coragem e vim. Eu estou muito emocionada. A porta estandarte Edilene Tavares e a rainha do folclore, Brenda Garcia, também participaram da manifestação folclórica. São vários anos participando do Festival Folclórico naquela arena. E hoje poder vir como item oficial é um orgulho. O Garantido sempre arranca a multidão e sempre faz uma festa maravilhosa. E eu, como estreante, como rainha do folclore, estou muito feliz em estar fazendo parte desses 30 anos de Bombódromo. O tripa do Boi Denil do Pissanã levou o neto de 4 anos para brincar com o Bombado Coração na Testa. Já para ter afinidade com o nosso Boi, né? Até por causa que ele é do meu nome, Denil de Zé Marte Ribeiro Neto, Pissanãzinho. Graças a Deus, eu acho que ele vai ser o futuro tripa do Garantido, se Deus quiser. A festa encerrou pela madrugada na Praça dos Bois, próximo ao Bombódromo, ao som de muita toada. E a Nação Azulada dançou e cantou as toadas mais consagradas pelas ruas de Parintins. Por lá, o boi de rua não deixou faltar emoção. Esta edição do evento começou na Avenida Nações Unidas, em frente ao Bombódromo. Na manifestação cultural, ao som da Marujada, a Nação Azul e Branca vibrou com toadas consagradas do Toro Negro. A tradição do boi de rua, passada de geração a geração, reúne pessoas de todas as idades. Aqui, uma multidão percorre o reduto azulado para brincar de boi-bombar às vésperas do festival. Foi o primeiro boi de rua da pequena Valentina, de apenas um ano de idade. Vestida de sinhazinha, a menina declarou amor ao boi da estrela na testa. Eu trouxe ela toda de sinhazinha, porque quando toca a música da sinhazinha, ela não quer saber, ela quer dançar. E o nome dela é Valentina e tem tudo a ver com a sinhazinha do caprichoso. Por onde passava, o caprichoso saudava os torcedores em frente às casas. Esta torcedora era só felicidade ao recepcionar o bumbar. Me sinto privilegiada por o meu boi vir me fazer essa homenagem, vir ter minha pousada, minha casa e ter recepcionado por mim e minha família. Caprichoso! O nosso povo estava ansioso em ter um boi de rua, respondeu ao nosso convite. A gente fica muito feliz. A festa também contou com presença de itens individuais. Tripa do boi, sinhazinha da fazenda e Cunhamporanga participaram do evento do começo ao fim no meio da galera. Eu estou muito feliz de estar com a nossa galera, com a nossa nação azulada aqui no boi de rua. É uma emoção incrível. Eu estou muito feliz e satisfeita. É maravilhoso. É a expectativa que nós estamos tendo para o festival desse ano. Então é um esquenta com a torcida. Levar o boi aqui pela rua é muito bom. Vocês estão vendo aí o carinho que é o povo com o caprichoso. E isso dá o estímulo para a gente chegar na arena e conquistar mais uma vitória. É o bicampeonato, minha galera. O próximo boi de rua deve acontecer já 24 de junho. E se depender da animação e disposição do item 19, o evento promete mais uma vez ser um sucesso. É só pedir azul e branco e vem pra gente balançar. Festa azul e branca para os torcedores mirins que comemoraram os 20 anos do Bar do Boizinho. Itens do boi caprichoso ganharam toda a inocência e charme dos pequenos torcedores. Gabriela, de 5 anos, antes de entrar no palco, já ensaiava todas as poses como se fosse a sinhazinha oficial. Um orgulho para a avó, que também é apaixonada pelo azul e branco. Minha família inteira é caprichoso. Nós trabalhamos no movimento marujada. E isso daqui é uma tradição. É o nosso povo, está na raiz, no nosso sangue. Elisa, com apenas 2 anos de idade, é a sinhazinha mais nova do grupo. Ela veio para manter a tradição da família. A tia conta que, assim como a sobrinha, também participava de todos os eventos do caprichoso. Era lá no sambódromo ainda, era organizado pelo movimento marujada. E era meio que uma festa especial para as crianças. Então eu já estava fazendo parte. Minha família toda caprichosa. Então, sempre que chamava, a gente estava no meio. O que tinha do caprichoso, a gente participava. Já são 20 anos trazendo crianças para os palcos. Elas evoluem como os itens de parintins. Desde o tripa do boi até a marujada de guerra, todos são formados pelos pequenos. Tudo para cativar os torcedores desde cedo. O bar do boizinho, que é para os filhos dos nossos torcedores, né? Começando a se acostumar e para incentivar a nossa nação. Quer dizer, continuar sendo torcedor do boi bombar caprichoso. Arlindo Júnior comandou a festa. Ele é o apresentador do bar do boi desde a primeira edição. É a certeza de que o boi nunca vai perder essa paixão, esse amor. Porque as crianças já começam desde pequenininho, já sentiam essa emoção, sentiam esse prazer de estar aqui brincando na nossa brincadeira, que é a brincadeira de boi. E se depender do que o Caleb disse à nossa equipe, a estratégia parece estar dando certo. Eu gosto de ver a estrela, por isso que eu gosto dele. E assim, o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a gente tem encontro marcado às 6 horas. Eu continuo na internet, no aplicativo Acrítica Play. Tchau, tchau.